Ouvindo atrás da porta, Belezoca Cafajeste Paguabunda Ainda pensa que é gente, né? Tenho medo de você não, ó, praga Passa fora, passa fora, bará Aqui é a casa da minha mãe, vai, vai Se eu vou ajudar de conhecer a casa, sou patavuta Eu vou ajudar de conhecer a casa, sou patavuta Floreلي, gostei, não vai deixar o bei Florej da fціga Ela é uma congelaria Fá com Speaker, cara de mim Paguabunda Paguabunda Corada de um 혁te Quer se governo Infeliz, 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 infeliz! Eu penso! Fais aqui, Cristina! Fais aqui, Cristina! Infeliz! Que isso?